Zói Zói domina Chega ali o Edelzói na marcação Josias, puxou Que batida ali da fera Josias Ali a fila do Bill Bora fila do Bill Ela comprou um gatinho de estimação do Bill E ganhou aquele seu Vestido verde Ali o cabeça de um comprou um garrote e ganhou O sofá da verde Ali a fera cabeça de Rolum O jogo segue paralisado aqui na arena Ali o goleiro E a fazenda do Bill está bonita galera Fazenda do Bill aí Cheio de ossos Está dando tiro até ali galera Jogo segue paralisado Bora Você vê aqui o goleirão Laílson Toma ele de bico, conta pra frente Sobe goleirão cu Lá vem gol, cu bateu Bateu pra fora cu Cu bate pra fora Agora a bola vai longe Lungi, longe do gol do goleirão Laílson Goleirão Laílson Atira nos espinhos Rolho de vidro Bate diretamente A bola vem nos braços do goleirão cu Sem goleirar aqui o time do Do Edozói desafiando o time do Gotenks A bola vem aqui dentro da área Sobe um goleirão Laílson Gozales Gozales joga lá na frente Neblina Estou trabalhando no nome de Construjil de Betanha Reformou o Construjil Vai na Construjil de Betanha Lá temos tudo para sobra É na Construjil Temos telha, lajota, cimento Temos cerâmica Temos tinta Temos cal Tudo lá na Construjil de Betanha Você encontra com o melhor preço Do mercado É na Construjil de Betanha Organização Gil e Joao Mãe Swingueira Você faz compra lá Entregamos diretamente No ponto de sua obra É na Construjil de Betanha Jogo muito fraco aqui na tela da TV Tudo lá na frente Tem um goleirão cu Aqui a fera de Blina Ali a lenda Gonzales O maior atleta do mundo Morabiu É o balão vai ficando lá Mas o goleirão cu Que tem pressa Joy Já chama o alentão aí para dançar Puxa para o lado Puxa para o outro faísca Perdeu Dan-dan Deu um goleirão lá Ai isso, um gigante no gol aqui Do time da dança Olha o divino Neblina Neblina puxa para o lado Puxa para o lado Chama o faísca ali para dançar Bateu a bola Explode nos ossos do Joy E vai morrendo ali no Travessão o cu Faz a defesa Dan-dan Gonzales Perdeu Joy Puxou para a direita Temo batendo para fora O alozão para o deputado Caveirinho Um homem forte da TVC Futuro Ele que é patrocinador galera É o deputado Caveirinho Lá do Rio de Janeiro Ele que é aqui do Uruçul galera Mas fez fã lá no Rio de Janeiro A fera do deputado Caveirinho Um homem forte do futebol Amador Aqui da Arena RP Maior patrocinador da região O futebol amador E a fera do deputado Caveirinho Pesando 30 quilos só Josias Joy Joy domina Tom Limbe Cuida para frente Bateu Defende o goleirão lá isso A bola vai fodinho Mas Joy sobe de cabeça A bola fica lá nos braços Do goleirão cu